Bom dia! Bom, de segunda a sexta e às vezes no sábado, eu moro aqui em Cunitiba por causa do trabalho eu divido apartamento com a minha irmã Carol e com mais dois amigos o André mora lá em Pien com a nossa mãe, que é pra onde a gente vai no final de semana pra gravar o Bocó Repórter bom, eu tô vendo aqui que já tô um pouco atrasado, então é hora de correr pro trabalho o bom é que eu moro bem perto do trabalho, são só 10 minutos de caminhada até lá então eu não preciso pegar ônibus lotado, que é uma coisa bem boa só tem que cuidar um pouquinho na hora de gravar coisas na rua, porque pode ser um pouco perigoso só foi quase essa daqui é a minha mesa, onde eu passo a maior parte do meu dia, onde eu trabalho e ela já tá até em clima de Natal olha, eu não tomo café antes de sair de casa, porque sempre tem um cafezinho aqui no trabalho então eu deixo pra tomar aqui meu Nescau esse salgadinho eu só tenho hoje, porque ontem teve um evento e sobrou normalmente é só pão mesmo eu trabalho como assessor de imprensa numa entidade de classe e no meu dia a dia basicamente eu tenho que colocar matérias no site cuidar das redes sociais e o que eu mais faço na verdade é material de divulgação de cursos, palestras e eventos internos aqui da instituição que é ligada à engenharia hoje, especialmente nesse dia que eu tô gravando esse vídeo, tem uma tarefa um pouquinho diferente que vai ser a organização do julgamento de um concurso de fotografia que a gente promove anualmente aqui e eu sou o responsável pela organização olha só, não me pergunte por que, mas aqui no escritório tem esse mini tijolo na minha mesa que eu uso como peso de papel, porque ele é bonitinho terminadas as tarefas da manhã, agora é hora de almoçar durante a semana normalmente eu como um monte de porcaria, tipo coxinha, risoles, esfirras, essas coisas assim mas pelo menos uma vez por semana eu gosto de vir nesse restaurante aqui que embora seja um pouquinho mais caro, é bem gostoso e eu como alguma coisa mais saudável, tipo salada e carne, né, pra não gastar muito olha só meu prato, é bem saudável, deu só R$ 13,61 geralmente eu venho almoçar sozinho, então se você tiver de bobeira um dia pro centro de Curitiba, quiser marcar o almoço comigo vocês podem pagar o almoço pra mim, eu não vou ligar o legal é que aqui tem uma parte que é fora ali, que eu gosto de ir às vezes pra sentar ali ao ar livre só que hoje como caiu uma pancada de chuva mais cedo, então tá tudo molhado, eles não abriram se você segue a gente lá no Snapchat, você já viu, porque eu já mostrei, né, ali algumas vezes hoje eu vim almoçar aqui e se você não segue, tá aí o motivo pra você acompanhar as coisas do Bocó Repórter também lá no Snapchat acho que hoje eu mereço também um pouquinho de sobremesa difícil é escolher aqui pra não gastar muita coisa, né vou pegar um pouquinho aqui de pudim e uma abóbora abóbora em palda, muito bom bom, agora antes de voltar pro trabalho eu vou passar aqui numa banquinha que tem aqui na rua pra comprar duas bandejas de morango pra usar numa receita que a gente vai gravar amanhã que vai ser o nosso especial de Natal que vai ao ar na segunda-feira escolher uns bem grandes aqui porque a gente precisa pra fazer a receita por causa do trabalho eu preciso ficar conectado nas redes sociais o dia inteiro e o André fica sempre conversando comigo, então a gente tá sempre em contato agora ele tá aqui pedindo pra aparecer nesse vídeo eu vou dizer pra ele que que não, né porque o que seria da vida se a gente não pudesse zoar o irmão mais novo de vez em quando, não é mesmo? terminado o julgamento do concurso de fotografia então essas aqui vão receber uma menção honrosa e essas aqui, cada uma delas ganhou dois mil reais, cara é muito dinheiro, eu queria esse dinheiro na minha conta por hoje chega, acabou meu trabalho, então agora está na hora de ir pra casa bom, mas na verdade ainda tem mais coisas pra fazer aqui no mercado ainda engraçado que sempre chove na hora de ir pra casa, né incrível, Gritiba é desse jeito tá uma garota bem chata, mas eu me recuso a armar o guarda-chuva acabei de chegar em casa e agora tenho que preparar a lista de compras pra ir pro mercado ainda bem que essa semana eu tô com o carro da minha mãe aqui e não vou precisar ir de ônibus porque o mercado que eu vou pra gastar o resto dos vales e refeição que sobra do trabalho é longe e aí tem que vir de ônibus carregando um monte de sacola é bem sacrificante como hoje eu tô de carro, eu vou ver se a Carol vai comigo no mercado também quando ela chegar olha quem acabou de chegar do estágio Carol chegou em casa agora hoje foi o último dia do estágio dela, né Carol acabou ela ganhou presentinhos lá, olha que legal o copo que ela ganhou, muito bonito, muito chique, brilhante como ela, adiante Carol, você vai comigo no mercado hoje, né a gente tem que ir no mercado, vai estar super cheio, vai ter um monte de fila mas você vai comigo se você for comigo eu deixo você comprar um potinho pequeno de Nutella a gente levou um tempão pra chegar no mercado por causa do trânsito e agora não tem lugar pra estacionar todo mundo resolve vir no mercado só porque é uma sexta-noite quando a gente tá gravando isso, né final de ano, tá triste a coisa, acho que vou voltar pra casa olha só, olha só, não tem uma vaguinha não tem uma vaguinha tô lotado, tô lotado eu quero uma vaguinha tô cara com uma escada ocupando aqui a vaga não queria aquela vaga é um Diango completo olha olha o trem de carrinho que legal Pois é, chegamos super tarde em casa no mercado, já são 10 horas da noite, tinha muita fila, muito trânsito e a gente levou a gente mais tempo para chegar no mercado e achar uma vaga pré-estacionada aqui para fazer as compras em si. E agora a gente está morrendo de fome, então para finalizar esse dia maravilhoso aqui com o Sandro, vai ter um tutorial básico de ovo mexido. Então primeiro nós vamos colocar um fiozinho de azeite na frigideira e aí a gente vai fritar meia cebola pequena com um pouquinho de salame que tinha na geladeira lá estragando. E aí a gente vai acrescentar por fim 3 ovos batidos, muito bem batidos e é claro que tem que pôr um pouco de sal também, peraí, o sol não está abrindo, o sol é rebelde. Sal, sal, beleza, não precisa muito senão fica com hipertensão. Olha só que belezura que fica o ovo mexido com pão caseiro feito pela mamãe. Nessa hora da noite com muita fome, não tem coisa melhor. Bom, agora eu vou tomar outro banho, escovar os dentes e ir direto para a cama porque amanhã ainda tenho que trabalhar mais um pouco e hoje eu cansei bastante. Obrigado por assistir e se você quiser ver mais vídeos malucos, bocóis de vlog diário assim de vez em quando aqui, comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá! E aí